Gente, começando mais um vídeo de Super Mario Galaxi apresentado por mim, ele disse que eu seja muito bem-vindo Peço deixar que você deixe o like e que você perca o botão de inscrição para mais detonar 100% Vamos para cá Pegar a quarta estrela de Deep Dark Galaxy Vamos lá Gulp em The Underground Lake Gulp, o lago submerso Vamos lá Cadê o Gulp? Ataqueiro Vamos lá Vamos lá Vamos lá Que Deus me abençoe Vamos lá Vamos lá 10 estrela Graças te dou, meu Deus É nóis, mano Vitória Vitória, Deus deu e dará Nos próximos desafios 104 estrela Por assistir Deixe o comentário O like Ative o sininho Se você for inscrito Se você não for inscrito Se inscreva Siga-me também no Twitter Para saber as novidades do canal E para saber Um pouco mais sobre a minha vida Fiquem com Deus Que é o mais importante E até o próximo vídeo Tchau